Tratos, Dó maior, por favor. Assim nós formamos e subimos pro céu, e o vento nos leva de cá pra lá, e as nossas gotas congelam, lá, 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 e a gente fica pesado e cai, 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 cai a chuvarada do céu, porque... Somos nuvens, somos nuvens, somos nuvens, somos nuvens. Temos cores, temos água, temos gelo, temos formas, somos baixas, somos grandes, somos curtas, somos almas. Essa é a melhor experiência de todas! O Show da Luna, no Discovery Kids!